Fala galera, eu sou o Lucas Blindado e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então galera, mais ou menos uma semana atrás eu trouxe aqui para o canal um tutorial completo de como fazer a instalação da MIUI 12.5 Beta China baseada no Android 11 e traduzi-la totalmente para o português do Brasil. Eu trouxe um módulo que teoricamente era universal para funcionar em todo e qualquer dispositivo, só que algumas pessoas relataram aí que não funcionou em alguns dispositivos. Então para o vídeo de hoje eu vim trazer aqui três tipos de instalações diferentes de acordo com a linha do processador, linha 800, linha 700 e linha 600. Vocês já vão entender aí como que funciona, certo? À medida que as atualizações da MIUI 12.5 Beta China vão saindo, os aplicativos vão sendo atualizados e a gente precisa atualizar o módulo também, certo? Então prestem atenção, primeiramente aqui vamos fazer a instalação do módulo para dispositivos com Snapdragon 865 para cima, beleza? Poco F3, Poco X2 Pro, Mi 10, Mi 10T, Mi 10T Pro, dentre outros. Esse primeiro tipo de instalação aqui é para dispositivos com Snapdragon 865 para cima. Eu não vou mostrar aqui como faz a instalação da ROM, certo? Se vocês quiserem saber como que faz, assiste o outro vídeo para o vídeo não ficar muito longo. Então vamos lá, galera. Já sabemos que vamos precisar de root para instalar a Beta China. Precisa de bootload desbloqueado, então nem precisa eu ficar falando isso aqui, certo? Então vamos lá. Aqui eu vou começar pelo Poco F3 e no Poco F3 o que é que a gente vai traduzir? O aplicativo de configurações, a galeria, o aplicativo gerenciador de arquivos e o aplicativo de segurança, beleza? Então vamos lá. Vamos entrar aqui no Magisk, o módulo vai estar disponível aí na descrição do vídeo. Ok? Vamos entrar aqui em Instale a partir do armazenamento e aqui você vai selecionar a pasta onde está aí o módulo de tradução. Clicou aqui, é só aguardar a instalação terminar e aqui a gente vai reiniciar o nosso dispositivo. Vou voltar aqui para a gente já reiniciar no modo Recovery. Aqui nós vamos até a opção Install para instalar um modzinho, que é só para limpar o cache. Vem aqui em Install e aqui vai estar aí na descrição do vídeo esse arquivo, Clean Cache, beleza? Passou ele aqui no TWRP, depois só dá o Wipe Dalvik, arrasta para o lado e Reboot System. O Wipe Dalvik não vai apagar nenhum tipo de arquivo seu, beleza? E aqui já temos o aplicativo de configurações aqui todo traduzido, como vocês estão vendo aí, certo? O aplicativo de segurança também todo traduzido. O gerenciador de arquivos todo traduzido, como vocês estão vendo aí. E o aplicativo da galeria também todo traduzido, inclusive com recursos a mais aqui para o Poco F3, que não chegaram de forma oficial, como o efeito de vídeo e tudo mais. Então, Poco F3, dispositivos com Snapdragon 865 para cima, é esse módulo aqui. Bom, galera, aqui no K20 temos dois poréns. Esse tipo de instalação aqui é para dispositivos da linha 700, Redmi K20, Mi 9 Lite, dentre outros, certo? Só que aqui eu não consegui fazer o aplicativo de segurança ficar traduzido e nem a galeria. A única coisa que traduziu aqui foi o aplicativo gerenciador de arquivos e as configurações, certo? Então, vamos lá. Aqui é através do módulo também, a gente vai entrar aqui no Magisk. Vamos aqui para instalar o módulo. Instale a partir do armazenamento. E aqui a gente vai selecionar o módulo de tradução, beleza? Você vai acessar a pasta aí onde você baixou. Aqui a gente vai colocar para instalar, certo? Já vamos colocar para reiniciar também. Vamos agora reiniciar aqui diretamente para o recovery. E aqui eu vou ter que colocar o OTG porque eu não consigo acessar aqui a memória interna do K20, certo? Para instalar o client cache. Então, vamos lá. Vamos aguardar que ele entrar aqui, certo? E aqui eu vou até o cabo OTG. Aqui eu vou até a pasta DM, onde está o client cache. Vou clicar nele e arrastar para o lado, beleza? Vai dar aquele erro ali em vermelho mesmo. Mas faz parte do processo e aqui o IP Caches, beleza? Aqui agora é só colocar para reiniciar. Então, galera, como vocês estão vendo aí, já temos aqui o aplicativo de configurações traduzido. E também temos aqui o gerenciador de arquivos totalmente traduzido. Só que é o seguinte, a primeira vez que eu iniciei aqui, tanto que vocês viram até aí um corte no vídeo, né? Ele não apareceu esse novo gerenciador de arquivos. Então, o que é que eu precisei fazer? Limpei os dados do File Manager, que estava em inglês ainda, né? E reiniciei o dispositivo e ele já voltou aí com o gerenciador de arquivos novo. Então, o método de instalação aqui do módulo é esse para dispositivos da linha 700. E aproveitando aqui, galera, para agradecer imensamente ao Leandro, famoso mestre dos links, né? Que fez o contato com o gringo lá para traduzir os aplicativos. Eu apenas criei o módulo do Magisk, certo? E também agradecer ao Rony, que foi ele que traduziu a galeria juntamente com o gerenciador de arquivos. Então, muito obrigado, Rony. Tamo juntos. Vou deixar até o canal do Rony aí na descrição do vídeo também para vocês se inscreverem lá. Tamo junto, galera. É nóis. Então, tá aí, galera, dispositivos da linha 700, o método de tradução. E por último aqui, galera, vamos partir para o método de tradução aqui no Redmi Note 8, que é um pouco mais complexo, mas se vocês prestarem atenção direitinho aqui, vocês vão conseguir, beleza? Então, vamos lá. Vocês vão baixar os arquivos que estão aí na descrição do vídeo, vão entrar aí no MT Manage. Aqui do lado direito, vocês vão colocar na pasta Download, que é onde deve estar aí os arquivos que vocês baixaram. E aqui, nós vamos primeiro substituir logo o aplicativo de segurança, certo? Então, vamos até System. Aqui vamos em Privy App. E aqui vamos procurar pelo aplicativo de segurança, certo? Vamos localizar ele aqui. Ele está aqui, ó. MIUI Security Center. Aqui vamos excluir ele, beleza? E agora vamos copiar aqui esse para o lado de cá. É assim que terminar de copiar aqui. A gente vai fazer... Vamos colocar aqui as autorizações, beleza? Vamos segurar aqui em cima. Vamos em Proprietários. E aqui vamos em Modify. Aqui vamos colocar RW, RR, como está aqui, ó. Opa, deixa eu voltar. Acabou não aplicando. RW, RR, clicar em OK. Aqui já foi. Close. Certo? Vamos voltar aqui agora. E aqui mesmo, vamos até o aplicativo da galeria. Aqui vamos deletar ele. Certo? E vamos copiar para o lado de cá. Se você terminar de copiar, a gente vai colocar as permissões, certo? E assim vamos fazer para o aplicativo de configurações e para o aplicativo gerenciador de arquivos, beleza? RW, RR também. E aí, close e pronto. Já está feito. Agora vamos aqui para o aplicativo de configurações, beleza? Para isso a gente vem até System. System. Exit. Aqui vamos em Privy App e aqui vamos procurar pelos settings. Aqui vamos excluir ele. E aqui vamos copiar esse outro settings para cá, beleza? Assim que terminar de copiar, vamos dar as permissões, como fizemos aí nos outros apps. É o mesmo processo para todos. Não tem segredo. Segura em cima dele. Proprietário. Modify. RW, RR. Ok. Pronto. E por último aqui agora, vamos no gerenciador de arquivos. Ele fica no local diferente. A gente vem aqui em System. Agora a gente vai em App e aqui a gente vai procurar pelo gerenciador de arquivos. Ele está como File Explorer. Aqui a gente deleta. E vamos copiar para cá, beleza? Copiou. Dá as permissões. Pronto. RW, RR. Ok. Close. E aqui agora nós vamos reiniciar o nosso dispositivo, beleza? Vou deixar aqui reiniciando. Pronto, galera. O dispositivo aqui já reiniciou para mostrar para vocês. E como vocês estão vendo aqui, já temos as configurações com o nome Configurações, totalmente traduzido aí. Certo? Vamos entrar aqui no aplicativo de segurança. Também totalmente traduzido. Certo? Aplicativo da galeria. Também totalmente traduzido aí com os recursos extras. E por último temos aqui o gerenciador de arquivos. Também totalmente traduzido aí, galera. Certo? Totalmente traduzido. E o tutorial é esse. Não tem erro se seguir passo a passo do jeito que está aqui no vídeo. Vocês não terão problema, certo? Então é isso, galera. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.